Esta semana, um vídeo ganhou muita repercussão nas redes sociais. Nas imagens, este homem está indignado, pois os funcionários da UBS do Jardim Boa Vista lhe teriam negado a consulta para o seu netinho por falta de um comprovante de residência. Nossa equipe foi atrás para investigar. Estivemos na UBS do Jardim Boa Vista, porém, as funcionárias não quiseram dar entrevista. Os funcionários da UBS entrou em contato com a Secretaria de Saúde, aonde a responsável, Aline, não autorizou eles dizerem sobre o ocorrido. Pediu até mesmo que nós da imprensa enviassem por escrito um ofício para que eles respondessem. Mais uma vez, a Secretaria de Saúde se omite com a população e com a imprensa e querendo simplesmente responder por cardinhas. Procuramos também a Secretaria de Saúde. Falamos com a responsável pelas UBSs, mas de novo, sem resultado. Procuramos a Secretaria de Saúde também para comentar sobre o caso da UBS do Boa Vista, mas não obtivemos resposta. Após um dia cansativo de trabalho, seu Sebastião, que é o homem que aparece no vídeo indignado, resolveu falar com a nossa equipe. Ouça com detalhes e com a sinceridade de um homem humilde o que ele tem a nos dizer. Viu, foi o seguinte, né, a minha filha aqui, aí eu falei para ela, não, fica aí para você se arrumar isso para ir para a creche, eu vou lá marcar a consulta. E eu saí de casa, era 15 para 5 mais ou menos, né, 4 e meio eu levantei, fiz um café, aí cheguei lá, uma mulher que também estava na fila, já tinha 3 na fila, eu era o quarto. Aí ela falou, o senhor trouxe o documento? Preciso do cartão do SUS. Eu voltei correndo em casa, peguei e levei, e fiquei lá. Chegou a hora que abri o postinho, eu fui na fila, eu era o quarto, aí ela falou assim, cadê o comprovante de residência? Eu falei, ah, eu não trouxe, porque eu não sabia. Ela falou, então eu não vou marcar a consulta do senhor, eu vou marcar a dos outros. Eu falei, não mãe, então eu vou em casa buscar. Ela falou assim, não, eu não vou segurar a vaga para ninguém, não. Então, faça o favor, sai fora da fila aí e deixa os outros. E ela foi marcando, e atrás de mim tinha um colega meu, eu falou assim, o senhor Sebastião, eu vou lá buscar o comprovante para o senhor. E veio em casa, a hora que chegou lá, já tinha marcado os 15, era 15 vagas. Ela falou, não vou marcar. E eu falei assim, moça, não é justo. Eu levantar, a hora que eu levantei, vim marcar a consulta e não marcar. Ela falou, ó, faça o favor, não vou marcar e pronto. Eu falei assim, mas pelo amor de Deus, né, na boa falando com ela. Ela falou, ó, se o senhor começar a insistir e falar alto, eu vou chamar a polícia. Eu falei, chama, eu não estou roubando, não estou matando, pode chamar. Aí eu fiquei lá. Aí ela peguei e falou assim, eu vou atrás da minha menina. Eu peguei e saí e vim, busquei a minha menina. Falei, ó, vai lá e resolve que eu vou trabalhar. Porque eu não gosto de confusão. Eu tenho 50 e fazer 57 anos. Nunca passei por um vexame desse. Muito vergonhoso, né. Eu estou descontragido com o que aconteceu. Aí depois eu cheguei e trabalhei, fui trabalhar, trabalhou o dia inteiro. Quando eu cheguei à tarde, a minha esposa falou, você viu o quê? O que aconteceu lá hoje está no vídeo. Todo mundo, oi, meus colegas falando, nossa. Você disse que chegou na empresa e ficou até envergonhado. Fiquei envergonhado porque os amigos meus falando. Ô, Tião, que isso, que isso. Até uns na rua com a gente, né. Falei. E no caso, o senhor estava contando para nós. O senhor tem algum conhecimento com alguém que filmou? O senhor nem sabia quem filmou? Não sei quem foi. Eu não vi. Até mesmo foi descosto. Pode ver o vídeo que não foi de frente. Foi descosto. Eu não sei quem. Eu não vi. Eu falei para a minha mulher, mas como que soltaram isso? Alguma pessoa que estava lá dentro. Eu não tenho. O senhor nunca teve problema com ninguém, né, Sérgio Sebastião? Graças a Deus. Nunca. Nunca. Vixe, mãe. Nunca, graças a Deus, nunca foi preciso. E elas alegaram que lá tinha algumas plaquetinhas escrito o que era necessário para poder marcar a consulta. Mas o porquê que o senhor não conseguiu ver o que estava nessas placas? Eles punharam o papel na porta, mas eu não sei ler. O senhor é analfabeto. Eu sou analfabeto. Eu não sei ler. E eu levei o cartão porque a mulher estava lá e mandou vir buscar o cartão do SUS deles. Eu levei. Mas eu não sei ler. Sou analfabeto. A gente sabe que é uma questão burocrática deles que pedem essa questão da certidão, do comprovante de residência. Mas, primeiro, que o senhor é conhecido aqui no bairro. E, segundo, que o senhor... Eles têm no cadastro já da criança o seu endereço, né? Ah, tem, né? Tem. Eu gostaria que o senhor desse um recado, então, para todo mundo que assistiu esse vídeo. Até mesmo, o senhor disse que é uma pessoa evangélica. Até mesmo para as pessoas que lhe atendeu mal ali na UBES. Que o senhor olhasse para a lente e desse um recado para elas. Ó, o recado que eu peço, se eu maltratei, é essa que me desculpa, que me perdoa. Porque é muito doído você chegar na hora, marcar uma consulta e não marcar. É essa que me desculpa se eu magoei, se eu maltratei. É essa que me desculpa. Eu tenho certeza que eu não falei algo, né? Mas é essa que me desculpa. Eu até fiquei pensando. Como eu, essa empregada, trabalha para o sustento do dia, né? Eu fiquei pensando. O César perdeu o emprego por causa de mim. Mesma coisa eu pensei. Mas só que ali faltou o quê? Se ela marca a consulta, fala, eu vou marcar a consulta, mas o senhor buscou um provante. Não tinha acontecido isso nem, rapaz. O senhor estava só correndo atrás do direito do seu neto. É, porque ele mora comigo, né? Eu que cuido dele. Muito obrigado pela entrevista, senhor Sebastião. Nada. Eu peço desculpa a todo mundo que estiver vendo. Eu não sou de... Graças a Deus, rapaz. Nunca dei um tapa a ninguém. Nunca. Eu tenho mais que dar testemunho. Se o meu pastor ver uma coisa dessa, eu vou ficar envergonhado. É duro, rapaz. Conversamos também com a sua filha, Catiele, que indignada, demonstra a sua revolta contra a administração pública de Mandaguari. Foi uma humilhação, né? É desnecessário ter chamado a polícia, se tivesse marcado a consulta numa boa. E a polícia chegou, eles não chamaram eu pra conversar junto. A enfermeira foi na frente, ficaram meia hora na salinha pra depois me chamar. Então ela contou do jeito dela a versão dela. E depois a polícia não quis escutar eu direito. Mal deixou eu falar. É uma pouca vergonha, né? Ainda é a criança do bairro, então se fosse de outro bairro não ia atender, só porque não é daqui. Não, é descaso com a população, com todo mundo. E eles fizeram tudo isso por causa de um comprovando de residência que eles exigem. Mas eles já têm o endereço de vocês lá, né? Tem, tem, porque o Samuel já tomou vacina lá, já foi pesar lá. Então eles têm tudo da gente, era só puxar no sistema. Você acha que foi um desrespeito das funcionárias ou você acha que é um sistema da Secretaria de Saúde que tá totalmente errado? É os dois, né? Porque você vai lá outro dia também e as funcionárias tratam de ser mal atendidas, né? Daquele jeito, daquelas caras. A Secretaria de Saúde também. Deixa eu desejar. Tá tudo a Deus dará. Gostaria que você desse uma olhada pra lente, então, e desse um recado pra quem tá assistindo a gente nesse momento. O que você gostaria que mudasse na saúde, principalmente do Jardim Boa Vista, que é um bairro esquecido pela administração? Ah, a gente tem mesmo que lutar pelos direitos da gente, não pode se calar e vamos nos unir, né? Você acha que se o teu pai não tivesse feito aquilo, hoje vocês não estariam aqui falando e as pessoas não estariam apoiando vocês? Não, tinha ficado quieto, igual a mãe que foi embora, que tava com o filho em casa doente, com febre, que mandaram ir pro PAN. Essas lágrimas mostram o quanto um homem humilde, trabalhador, honesto, não tinha maldade nenhuma quando seu único interesse era brigar pelo seu direito, pelo direito da sua família. Tchau, 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 tchau.